Reginaldo Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Reginaldo Rossi, nasceu em Recife, capital de Pernambuco, em 14 de fevereiro de 1943. Filho biológico de Maria e Porfilho, e registrado como filho de sua tia Adalgisa, Ivan Batista. Quando Reginaldo tinha 4 anos, seu pai biológico teve tuberculose e morreu. Alguns anos depois, a sua mãe biológica também morreu de tuberculose. Nesse tempo, Reginaldo já tinha se mudado para o Rio de Janeiro, onde morou dos 4 aos 15 anos. Depois sua avó o levou de volta para Recife. Reginaldo foi morar com sua tia Emília, a qual tratava como um filho. Foi na casa da tia que Reginaldo conheceu os clássicos da música, e com 15 anos ele já cantava. Ele gostava tanto de música, que se desfez de uma bicicleta para comprar um violão. Reginaldo Rossi foi estudante de engenharia civil e professor de física e matemática. Quando chegava do colégio depois do almoço, sentava na cama, e era um livro do lado e o violão do outro. Sozinho, Reginaldo aprendeu a tocar. Tinha um programa na TV Rádio Clube chamado Atrações do Meio Dia, e no programa tinha um quadro Meu Colégio Era o Maior. Certo dia foi a vez do colégio de Reginaldo participar. Como Reginaldo gostava de cantar, ele acabou se apresentando. Mas ele não foi sozinho, não. Algumas garotas se apresentaram com ele. Gostaram tanto da sua apresentação, que ele foi convidado para retornar. Mas foi comandando um conjunto de rock que Reginaldo chamou a atenção. O sucesso do garoto crescia cada vez mais. Foi aí que a gravadora Chantecler abriu as portas para Reginaldo, e ele gravou sua primeira música, O Pão. Com o sucesso do disco, Reginaldo calculava um cachê de 100 mil. Mas o sucesso foi tão grande que em apenas quatro shows, Reginaldo ganhava 2 milhões. Reginaldo Rossi abordou o romantismo por todos os ângulos, e se tornou um dos maiores nomes da nossa música. Sucessos como Garçom, A Raposa e as Uvas e Lua de Mel conquistaram o Brasil. Reginaldo Rossi ganhou tantos discos de ouro, que até ele perdeu a conta. Ele também ganhou muito dinheiro. Chegou a fazer mais de 20 shows por mês, sem contar as apresentações em rádio e TV. Reginaldo era viciado em jogos e teve sérios problemas financeiros. No dia 27 de novembro de 2013, ele foi internado no Hospital Memorial São José, no Recife. Reginaldo estava com dores no peito. Exames confirmaram o diagnóstico de câncer. Dias depois, ele voltou a ser internado na UTI. E no dia 20 de dezembro de 2013, teve falência múltipla dos órgãos, isso em decorrência de complicações do câncer de pulmão. Morre Reginaldo Rossi, um dos maiores nomes da nossa música. e esseاس.